A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo Luiz Evandro de Souza, aqui mesmo da cidade de Goiânia, o estado de Goiás. Eu quero, irmãos, pedir aos irmãos, antes de tudo, que os irmãos ajudem a divulgar esse vídeo, amém? E vou estar aqui compartilhando o endereço da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui em Goiânia. A todos os irmãos, irmãos e irmãs de Goiânia e perto aqui de Goiânia, amém? Quiserem fazer uma visita à Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui em Goiânia? Estamos aqui pregoando a sã doutrina do Senhor Jesus, a igreja séria, a igreja da última hora, a igreja Pentecostal do Filho de Deus. Igreja revelada, aliás, a única igreja revelada nesse tempo, amém? Para continuar a sã doutrina do Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, o culto aqui na Igreja Pentecostal do Filho de Deus em Goiânia é terça, quarta, quinta e aos sábados, a partir das 18 horas e 30 minutos, amém? Porque abre um pouco antes para quem quiser orar, amém? Glória a Deus, vem orar, irmãos, vem buscar a Deus, oração é bênção, oração é falar com nosso Deus e Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo. O telefone do pastor responsável aqui da Igreja Pentecostal do Filho de Deus em Goiânia é do pastor Maruzan, que está aqui responsável, número é 62-9-850-9-71-60. Está aí, na foto aí, os irmãos percebem que está na foto aí, o número do pastor Maruzan. Se quiser contatar com mais detalhes acerca daqui, saber da doutrina do Senhor Jesus, como é essa igreja, amém? Está aí também a rádio Filho de Deus, não deixe de ouvir esta rádio abençoada, amém? Amados irmãos, amadas irmãs, venham fazer parte desse santo evangelho de Cristo Jesus. Sem a doutrina, irmãos, não há salvação, não. A palavra de Deus já fala, Hebreus capítulo 12, versículo 14, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Essa santificação é a porta estreita, é a porta que Jesus Cristo, quem entra pela esta porta, que é Jesus Cristo, é a porta estreita, é a porta de eu renunciar o pecado, a vaidade, o futebol, a televisão e as coisas mais aí do mundo, rede social, WhatsApp, Telegram e etc. Amém? Então eu quero fazer um convite, irmãos, convite a você que está com enfermidade, está aí com câncer, está aí com qualquer tipo de enfermidade, Jesus Cristo é o mesmo e pela minha fé você vai ser curado, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Venha fazer parte desse santo ministério. Também ore junto com o pastor Eduardo Santos aí na rádio, Filho de Deus, tem um canal no YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus Oficial. Amém? Louvado, quero convidar a todos, você que é enfermo, desde gastrite, úlcera, qualquer que seja a enfermidade que te assola, que você foi aos médicos e a medicina não dá mais solução para o seu problema, Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Venha, aleluia, com fé, Jesus Cristo garante a cura e o milagre. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quem vos despede é o seu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza, aqui mesmo da cidade de Goiânia, estado de Goiás. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O endereço da igreja é Rua 262, número 228, está aí a imagem. Bairro Leste Universitário. Amém? Setor Leste Universitário. Rua 262, 262, número 228. Bairro Leste Universitário. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Filho de Jacó, o jovem de fervor, no Egito, esse gravidão. Servia ao Senhor, embora muito tentado, fiel a Deus ficou, no palácio de Faraó. José foi governador. Com fé a mocidade vai Jesus anunciar, se vai anunciar, o pobre pecador. Com fé a mocidade vai anunciar, o evangelho do nosso Salvador. Davi no tempo de Saúl, o rei de Israel, ele foi ungido também do profeta Samuel. Confiando no Senhor, o gigante derrubou um hino de vitória. Então a Deus cantou, na Síria uma crente, ao general falou. Pra ele ser curado, o profeta o enviou, Eliseu marcou a cura, o general na mão. Pra mergulhar nas águas, sete vezes no jornal. Com fé a mocidade vai Jesus anunciar, se vai anunciar, o pobre pecador. Com fé a mocidade vai anunciar, o evangelho do nosso Salvador. Temótio foi um jovem, esforçado do Senhor. Ele ajudou São Paulo, o grande pregador, tornou-se um bom exemplo, do que pode fazer. Jesus de qualquer jovem, que a ele pertencer. Irmãos amantes de Jesus, a fim de escutar. Com fé a mocidade vai, o mestre está chamando, quem é por mim que vai o evangelho proclamar. Responde tu então, a minha mocidade está Senhor na tua mão. Com fé a mocidade vai Jesus anunciar, se vai anunciar, ao pobre pecador. Com fé a mocidade vai anunciar, o evangelho do nosso Salvador.